Música Aposentados vão ter que esperar até quando para receber esse dinheiro do novo cartão? É isso que eu vou trazer para vocês, vão ter que esperar muito ou vai ser muito mais rápido do que vocês imaginam? Então eu vou trazer aqui informações que vocês ainda não sabiam sobre esse cartão e alguns detalhes porque eu recebi aqui várias perguntas. É um novo cartão, gera novas dúvidas e você não vai querer perder dinheiro sem saber o que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou trazer informações importantes sobre o novo cartão dos aposentados, essa data de liberação, todo mundo vai ter que esperar e quanto vai ter que esperar? Quem é que vai poder receber já esses valores aqui? E eu vou trazer uma novidade para vocês. Afinal, a grande dúvida sobre esse novo cartão vai mudar também. Como é um novo cartão sobre o recebimento, você vai ter que solicitar outro cartão? Você vai ser obrigado a usar o outro cartão para receber o seu salário? Muita calma nessa hora. Então assista esse vídeo até o final, eu vou falar com exclusividade para você sobre esse novo cartão, sobre os benefícios incluídos dentro desse cartão, o que é que tem de perigoso, que você precisa saber além dessa data, se você vai esperar ou não. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você que está aí do outro lado gosta de saber das últimas novidades para você não perder dinheiro por falta de informação, então esse é o canal certo para você. Não perde mais tempo e nem dinheiro. Se inscreve agora, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações e assim você não perde nada do nosso conteúdo, que é muito importante. Como eu expliquei em um outro vídeo, eu vou trazer uma novidade para vocês porque surgiram novas dúvidas. E a primeira dela, as pessoas vão ter que solicitar esse novo cartão? Sim. Quem quiser um novo cartão de crédito, que é chamado de cartão benefício, vai precisar solicitar esse novo cartão benefício. Esse novo cartão não substitui o cartão que o aposentado, o pensionista ou o beneficiário do BPC Lous possui para sacar o dinheiro da conta. Entendam bem. As pessoas estão perguntando, João, vou precisar esperar chegar esse novo cartão para mim poder receber também a minha aposentadoria e esse dinheiro que eu estou solicitando. Olha que importante você prestar atenção. O valor da sua aposentadoria, aquele valor que você recebe todos os meses, vai continuar sendo sacado com o mesmo cartão que você utilizava. Então não precisa usar o outro cartão para sacar os valores da sua aposentadoria. E sobre a outra dúvida, João, eu estou solicitando esse dinheiro. Eu preciso esperar chegar o outro cartão na minha casa para mim poder receber o dinheiro? Olha que importante, mais uma dúvida que eu vou tirar de você também. As pessoas que estão solicitando esse cartão, que não é obrigatório, não precisam esperar esse novo cartão chegar pelo correio para poder sacar o dinheiro. O saque, ele pode ser solicitado através de um link, inclusive eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, ou pode chamar no nosso WhatsApp para solicitar o saque desse novo cartão. Então não precisa esperar chegar o cartão pelo correio. O dinheiro que é liberado através desse cartão, ele é liberado na sua conta corrente ou na mesma conta corrente que você recebe o seu benefício. Prestem muita atenção, se você solicitou um saque desse novo cartão, o dinheiro para ser liberado, ele é obrigatoriamente liberado na mesma conta que você recebe o seu benefício. Se você recebe o seu benefício na conta corrente, o dinheiro tem que ser liberado na conta corrente. Se você recebe em conta poupança, o dinheiro vai ser liberado na sua conta poupança e utiliza o mesmo cartão. Ah João, mas e se eu não tenho conta? E se eu recebo pelo cartão benefício, como é que eu vou fazer para receber? Aí você vai precisar solicitar uma OP, uma ordem de pagamento que você consegue liberar aí na boca do caixa, sem o cartão só com a sua identidade. O mais fácil para quem recebe em cartão benefício, que é o cartão aquele que não tem conta corrente de lugar nenhum, é solicitar aí a abertura de uma conta poupança que é de graça para receber os valores. Mas e afinal? A parte principal do vídeo de hoje que eu quero trazer é sobre a questão das datas. Está todo mundo muito preocupado, eu trouxe alguns detalhes sobre o presidente, sobre quanto tempo as pessoas vão ter que esperar e é isso que eu quero entrar em novidades, em detalhes exclusivos para vocês. Como eu expliquei que agora, nessa última data que nós temos aqui, que chegou do Senado Federal, do dia 14 do 7, prestem atenção que eu vou trazer detalhes novos aqui para vocês. Eu não venho aqui fazer vídeo para falar a mesma coisa. Como foi aprovado no Senado Federal do dia 14 do 7? Então, abriu um novo prazo de 15 dias, como eu expliquei no outro vídeo. Mas o que é que tem de novo nisso? Que até o dia 3 do mês de agosto, o presidente tem para assinar essa medida provisória, se tornar como lei permanente e ainda liberar o dinheiro antes para as pessoas. Mas como assim, João? Então, nós temos dois detalhes importantes. Se saiu no Senado dia 14 e nós temos o prazo até o dia 3 de agosto para ser sancionado de forma obrigatória, ou pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, porque ele não vai vetar, vocês já sabem, disse que ele não vai vetar, ou pelo presidente do Senado Federal, que é aí que vai acontecer as diferenças. O pessoal pensa que quando o presidente do Senado assinar, já vai poder cair o dinheiro na conta e é isso que eu quero trazer para vocês. Quando o presidente do Senado ou o presidente Jair Messias Bolsonaro assinarem essa medida provisória, que ela vai ser convertida em lei de forma permanente, os 45% de um novo cartão, o que que acontece? Quanto tempo leva para o dinheiro cair na conta das pessoas? Isso é a pergunta fundamental que eu quero responder nesse vídeo. Então, não pensem que é, assinou a medida provisória, já vai começar a cair o dinheiro na conta, porque aí vai funcionar da seguinte forma, prestem muita atenção, vai ser criada uma instrução normativa nova, essa nova legislação vai para o Dataprev, que é o maior órgão de pagamentos do Brasil, vai ser o processamento em lotes do INSS, o que é que significa isso? E aí, você vai ser fundamental você se inscrever aqui, porque o processo vai ser o seguinte, chegou no Dataprev, o Dataprev regulamenta, passa para todos os bancos do Brasil que vão atualizar esse cartão, inclusive a João Financeira trabalha com todos os melhores bancos do país, se você quer o juro mais barato, que é o melhor cartão, que vai trazer mais benefício, você vai poder chamar no WhatsApp, que está aqui em cima, ou vai poder clicar no link. Então, o processo vai ser lento, vai ser pago em lotes, vai ter novas datas que eu quero trazer na medida que vai passando os vídeos aqui. depois que for assinado, vai passar pela regulamentação do Dataprev, que vai passar para os bancos. Então, não pense que vai ser assinou, já vai cair o dinheiro na conta de todo mundo. Quando eu souber a data exata, exata específica para cair o dinheiro, eu já vou avisar aqui, e vocês vão ficar sabendo aqui no canal também. Por isso que eu separei alguns vídeos novos, com exclusividade para você, os assuntos que você gosta vão estar aonde. Clica nos vídeos aqui do lado, continua assistindo, porque você vai ver que vale a pena pegar boas informações aqui no maior canal de financeira do Brasil. Que Deus abençoe você e a sua família, e eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos.